A Rússia voltou a agitar a ameaça nuclear perante a possibilidade da Suécia e da Finlândia se juntarem a NATO, desta vez pela voz do antigo presidente e primeiro-ministro, agora número 2 do Conselho de Segurança, Dmitry Medvedev. Num poste na rede social Telegram, Medvedev diz que se for esse o rumo seguido pelos dois países nórdicos, o Mar Báltico não pode continuar a ser uma zona livre de armas nucleares. A escalada de violência na Ucrânia e as ameaças de Putin de retaliar contra os países ocidentais que ajudarem o país levou as primeiras-ministras da Suécia e da Finlândia, até agora países neutros, a falarem numa possível adesão à Aliança Atlântica, que pode acontecer mais cedo do que se pensava. Não quero falar em calendário relativamente a esta tomada de decisão, mas penso que vai acontecer muito em breve, dentro de semanas, não meses. Vai começar essa discussão? A social-democrata Magdalena Anderson, que tomou posse no final do ano passado, pode ser a personificação da mudança de rumo na Suécia, que tem tido ao longo de décadas, sobretudo durante os anos da Guerra Fria, uma postura de neutralidade no confronto leste-oeste, uma política de que Olof Palme, figura histórica do país e do mesmo partido de Anderson, foi a expressão mais marcante. Por enquanto, Anderson não fala em prazos para uma possível entrada na NATO.